Aumentou a tensão no Oriente Médio. Em meio à guerra entre Hamas e Israel, o Irã lançou um ataque combinado de drones e mísseis contra bases militares israelenses. A ofensiva é inédita e demonstra uma mudança de estratégia de Teherã frente a Israel. Os armamentos foram utilizados como resposta do regime ao bombardeio atribuído por Israel à Embaixada do Irã na Síria, no dia 1º de abril deste ano. Na ocasião, três comandantes da Guarda Revolucionária iraniana morreram. Conforme o governo israelense, os ataques do último final de semana foram quase todos interceptados, sem grandes danos. Mas o país promete uma resposta, o que pode provocar um novo ataque de Teherã e a escalada de um conflito regional e até mesmo mundial. O presidente iraniano, Hebraim Raisi, alertou que qualquer ação imprudente de Israel vai levar a uma resposta mais forte da República Islâmica. O Direto ao Ponto, desta vez, procura entender em que contextos se situam os novos desdobramentos no Oriente Médio e quais são os perigos envolvendo o conflito, caso ele se torne ainda maior. O entrevistado é o analista de Relações Internacionais e diretor de Pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia, Felipe Dalsin. Eu sou o Lucas Deliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Felipe, obrigado por aceitar participar de mais um Direto ao Ponto. E eu começo a nossa conversa te pedindo para explicar em que contexto ocorrem esses ataques do Irã contra Israel e o porquê deles serem inéditos. Então, um grande prazer estar aqui, Lucas, com vocês, no Direto ao Ponto, mais uma vez. É um contexto de rivalidade que já vem, pelo menos, desde os anos 80. A gente tem que, desde a Revolução Islâmica, ali no final dos anos 70, 80 no Irã, a gente tem uma mudança de panorama, um anti, digamos assim, Ocidente. E a gente sabe que o grande aliado do Ocidente no Oriente Médio é Israel. Então, a gente pode até pensar que, em termos militares, Israel serve para os Estados Unidos, por exemplo, como uma espécie de porta-aviões, como uma base para poder operar no Oriente Médio de certa maneira também. Então, isso é bem importante salientar. Então, a gente já tem essa rivalidade por causa da questão do apoio do Israel, da aproximação de Israel com o Ocidente. Mas a rivalidade vai muito além disso. Por quê? Porque tem todo o contexto também da questão árabe de Israel, desde que a gente tem o final da Segunda Guerra Mundial e tem a decisão de fazer o Estado de Israel ali no Oriente Médio. A gente tem que... Vários países árabes, inclusive o Irã, mesmo antes da Revolução Islâmica, já não viu com tantos bons olhos a presença de Israel ali na região. Então, a gente teve toda a questão palestina, que acabou influenciando vários estados da região. Então, a gente tem esses dois contextos históricos que eu acho que é importante trazer. E um contexto um pouco mais próximo, Lucas, é a questão que a gente tem três grandes polos de poder no Oriente Médio. Quando a gente pensa no Oriente Médio, a gente tem que pensar o Irã, que, digamos assim, é a potência regional tiíta. A gente tem Arábia Saudita, que é a potência regional sunita. E a gente tem Israel, que é, obviamente, judia. Então, a gente tem essas três potências, elas se equilibram, de certa maneira. Mas o que aconteceu? A gente estava tendo uma aproximação, até havia de ter um acordo entre Arábia Saudita e Israel. Algo que seria muito ruim para o Irã. Por quê? Você teria dois dos teus rivais se unindo. Então, a minha teoria, a minha hipótese, por exemplo, é que o ataque do Hamas, que o Hamas é alimentado financeiramente e com armas pelo Irã. O ataque do Hamas a Israel, já ali em outubro do ano passado, se não me engano, agora esqueci o mês, mas acho que foi em outubro. Foi em outubro, sim. Ah, tá. Então, não estou tão ruim de data assim. Ele foi iniciado pelo Hamas, na minha opinião, com incentivo do Irã. Para que, digamos assim, acontecesse uma revolta dos países árabes, para que esse acordo da Arábia Saudita com Israel não saísse. E acabou funcionando, como a gente viu, né? Então, acabou dando certo. E o que a gente teve? A gente teve, então, a invasão de Israel. A faixa de Gaza, que a gente vem acompanhando ao longo dos meses, né? E vem sendo uma invasão que é, acredito que todo mundo aqui condenou, né? Acho que 99% das pessoas condenou o ataque do Hamas, que foi um ataque terrorista horrível. Realmente, o Hamas é um grupo terrorista, não tem como falar outra coisa, na minha opinião. E esse ataque, depois, foi respondido de Israel de uma maneira desproporcional. Então, a gente vê que várias pessoas foram vitimadas, várias crianças foram vitimadas, mulheres, pessoas inocentes, né? Ficaram, digamos assim, acabaram sendo alvos dos ataques de Israel. Sete trabalhadores humanitários da World Central Kitchen, uma ONG com sede nos Estados Unidos, morreram em um ataque do exército israelense na faixa de Gaza. O anúncio foi feito pelo fundador e líder da organização, o chefe José Andrés. A organização decidiu interromper as operações em Gaza após a morte dos trabalhadores, procedentes da Austrália, Polônia, Reino Unido, um com dupla nacionalidade dos Estados Unidos e Canadá e Palestina. Claro, tem todo o quesito de Israel sempre alertar, né? Que o Hamas, ele se esconde realmente no meio da população. Isso é verdade, a gente não pode esconder esse fato. Mas, mesmo assim, né? Teve uma carnificina por parte de Israel, a faixa de Gaza é muito grande. Então, tem esse ponto. E, posteriormente, obviamente, a gente teve uma, digamos assim, uma resposta a Israel de quem apoia o Hamas. E um dos grupos que apoia o Hamas é o Hezbollah. Então, o Hezbollah também é um aliado do Irã. Então, a gente tem que pensar que a gente tem, digamos assim, um cinturão de aliados do Irã. A gente tem o Hezbollah, a gente tem o Hamas ali na faixa de Gaza e a gente tem os Ultis, né? Que a gente já discutiu ali no Iêmen. E, óbvio, tem o Irã. Ele alimenta todos esses países, esses proxys que a gente fala, né? Esses países que lutam pelas causas do Irã, que recebem dinheiro e por aí vai. Eles têm as suas próprias causas, tem. Mas eles agem muito de acordo com o interesse do Irã, que é quem está pagando a conta, né? Então, é uma relação bem capitalista, eu diria. Então, a gente tem esse cenário. E o que aconteceu? Um dos aliados também na região do Irã é a Síria. E o Israel, né? Até como resposta aos últimos apoios do Irã, tanto ao Hezbollah quanto ao Hamas, o Israel decidiu, de certa maneira, dar uma resposta ao Irã, que ele sabe. É óbvio para todo mundo, se eu sei, o Israel sabe, né? E todo mundo sabe. E por trás de tudo isso tem o Irã. Então, o que que Israel fez? Atacou uma embaixada na Síria. E nessa embaixada, Lucas, haviam vários militares de alta patente do Irã, da Guarda Revolucionária iraniana. Então, quando você ataca a embaixada de um país, Lucas, é algo muito grave. Por quê? É como você atacasse o território do país. A gente teve todo aquele embrório, se não me engano, do México e do Equador por causa disso. Quando você invade a embaixada de um país, você está invadindo o território do país, né? Não é porque, por exemplo, a embaixada, sei lá, para falar um país genérico, assim, que não tem rivalidade com o Brasil, da Noruega. Imagina que o Brasil resolve invadir a embaixada da Noruega numa situação louca e hipotética. Está invadindo o território norueguês. Então, é isso, é muito importante salientar. E atacou em um momento muito propício, porque havia uma grande liderança militar, do Irã, nessa embaixada, nesse exato momento, 1º de abril. O que aconteceu? O Irã resolveu responder. E essa resposta escalou o conflito, porque foi uma resposta muito grande. Foram, de acordo com algumas fontes, de 300 mísseis, drones, mísseis cruzadores, né? Uma quantidade de mais ou menos 300. Unidades de, digamos assim, de munição enviada contra Israel por parte do Irã. Então, é isso, Lucas. Dando o resumo do resumo do resumo, peço desculpas aos ouvintes, porque é muito complexo, poderia falar muito mais coisas, mas tentei fazer um panorama geral, um ato da situação. Imagina, Felipe. E assim, os ânimos estão bem acalorados entre o Irã e Israel. O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, fala que estuda uma resposta. Na tua análise, uma escalada pode realmente estar prestes a acontecer? Não. Primeiro ponto, Lucas. Acho que a gente tem que voltar um pouco e analisar como foi o ataque do Irã. Ele foi um ataque de 300 unidades de munição? Foi. Mas a gente tem várias informações, inclusive até mesmo da CNN Internacional, é que 72 horas antes do ataque que Israel sofreu, Israel foi avisado que esse ataque ia acontecer. O Irã teria informado a Turquia e a Turquia informou os Estados Unidos que informou Israel que esse ataque ia acontecer. Daí alguém pode me perguntar, mas por que, Felipe, você vai avisar que você vai fazer um ataque? Por quê? Porque esse ataque, Lucas, ele foi uma demonstração de força. Então, foi o seguinte, você me atingiu, eu vou demonstrar o tipo de arma que eu tenho, o tipo de resposta que eu posso dar, se isso pode continuar. Então, Lucas, por mais que seja um ataque realmente muito significativo, porque foi o primeiro ataque da história do Irã contra o território de Israel, ele também foi um ataque simbólico. Na minha opinião, eu vejo a análise de vários analistas, agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado e para os meus colegas, Lucas. Por quê? Porque a gente que estuda estudos estratégicos, diferentemente, às vezes, de um especialista de relações internacionais, a gente estuda a guerra, o fenômeno da guerra. Ele foi um ataque simbólico, porque o Irã, ele tem uma... de mísseis balísticos só, Lucas, a gente estima que o Irã tem 3 mil, e mísseis balísticos poderiam causar um dano muito grave a Israel. Porque se a gente analisar o aerodômetro, que todo mundo fala, ele tem três camadas, de defesa. Uma longa contra mísseis longos, mais longa contra mísseis que estão vindo a longas distâncias, de média distâncias e de curta distâncias. Essas três camadas. E como você dibla uma barreira de mísseis, Lucas? Tem duas maneiras. Ou você satura ela, envia mais mísseis do que ela pode aguentar, daí você satura, ou você manda um mísseis muito rápido, um mísseis impersônico. Um mísseis impersônico é muito difícil de você abater. Então, é isso. E esse ataque acabou sendo muito simbólico. Então, por isso que a gente escuta, Lucas, por que eu falei tudo isso? Porque a gente escuta de pessoas no gabinete do Netanyahu, no gabinete de guerra de Israel, que a resposta tem que ser proporcional no sentido do simbolismo. Então, eu não acredito em um ataque direto ao Irã. Ou se for um ataque direto ao Irã, também vai ser um ataque simbólico. Eu não acredito que vai ser um ataque direto ao Irã ou um ataque ainda maior. Claro, pode ter, pode acontecer, né? A gente nunca sabe que pode acontecer em relações internacionais. Mas se fosse apostar o pouco dinheiro que eu tenho, eu apostaria isso, que seria um ataque a nível simbólico também. Até porque Israel foi avisado já pelos países que são seus aliados e ajudou a proteger esses 300 munições que foram em direção ao seu território, que é a França, que é o Reino Unido, que é os Estados Unidos, sobretudo, que, tá, se for para defender Israel, a gente vai defender, a gente até pode colocar soldado em Israel. Mas a gente não vai apoiar nenhuma resposta ofensiva de Israel. Então, por isso, eu acho que é muito importante salientar que uma resposta ofensiva de Israel poderia, mais ofensiva de Israel, um ataque em maior sentido do Irã, poderia acarretar uma resposta muito grave do Irã, que daí sim a escalada poderia, até no pior cenário possível, Lucas, tô falando sério agora, levar a Terceira Guerra Mundial pelas alianças intrínsecas dos dois lados. Aqui eu já falei as alianças de Israel. Mas do lado do Irã, Lucas, a gente vê, por exemplo, que tem uma grande aliança da Rússia agora com o Irã, e tem toda a capacidade da Rússia de enviar armamento para o Irã através do mar, caspa, se não me engano. Então, poderia receber grande quantidade de armamento da Rússia, e esse armamento, a Rússia já vem produzindo em quantidades gigantescas, né? Então, poderia fomentar ainda mais a máquina de guerra iraniana. E a China. A China, nos últimos anos, Lucas, investiu bilhões, bilhões e bilhões de dólares em infraestrutura dentro do Irã. Então, a China não quer ver o investimento perdido. Então, a China já até chegou a colocar navios militares perto da costa iraniana. Então, realmente, se no pior cenário possível a coisa escalar muito, a gente pode ter o prelúdio de uma Terceira Guerra Mundial, e eu acho que ninguém quer isso. Felipe, me parece que, ouvindo você analisar toda essa situação, tem dois pontos aí. Uma é a questão da honra, porque se um país me ataca, eu devo atacar de novo, eu tenho esse compromisso. E o outro é que, envolvendo esse simbolismo, toda essa situação me parece um teatro. Isso, Lucas. Sua análise está perfeita. Política internacional e política até interna, é um grande teatro. Então, é um grande teatro que a gente tem que sempre tentar enxergar o que está por trás das cortinas. Tentar enxergar o que os lados realmente querem. Então, é isso. Eu realmente acredito que vai ter uma resposta do Irã. Tem gente, alguns analistas que acham que não vai ter uma resposta do Irã. Eu acho que vai ter, mas, mais uma vez, eu apostaria minhas fichinhas que vai ser uma resposta, se tiver, vai ser uma resposta simbólica. Eu acredito que a resposta simbólica seria, sobretudo, contra os próxios, os aliados do Irã, sobretudo ali, na Cisjordana, no Resbola, talvez algum ataque mais contundente ao Hamas, que a gente está tendo um cerco da Rafa agora, que é um cerco também que acabou, a atenção acabou sendo desviada desse cerco que Israel estava prestes a fazer de Rafa, que o nível de causalidades que Israel poderia causar seria gigantesco, que grande parte da população da Faixa de Gaza agora, a Palestina da Faixa de Gaza está em Rafa. E se Israel realizar esse ataque, e Israel fala que vai realizar, vai ser uma carnificina e os números de mortos vão aumentar a nível exponencial. Atualmente, mais de um milhão de pessoas estão desabrigadas, do total de 2,2 milhões de moradores da Faixa de Gaza antes do início do conflito. A situação piora. Mais da metade da população está à beira da fome, enquanto quase todos sofrem de desnutrição ou insegurança alimentar. Além disso, 92% da rede de estradas primárias foi destruída. Então, realmente, Lucas, é um teatro, mas é um teatro que tem consequências reais e pode ter consequências escaladas que levem a uma guerra mais generalizada. Claro, a gente pode se manter num nível pequeno, eu acredito que vai se manter, mas, mais uma vez, no pior cenário possível, uma coisa muito grave pode acontecer. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Felipe, quais são os possíveis impactos sociais, políticos e econômicos de uma situação como essa, de uma guerra generalizada que você menciona? Eu acredito que sempre gera impacto social no sentido, primeiro, das pessoas, né, Lucas? É só se colocar no lugar de alguém que mora em Israel, né? Porque eles sabem do peso militar do Irã. O Irã não é o Hamas, o Irã não é o Hezbollah, o Irã tem capacidade militar muito poderosa. Então, ouvi muita gente falando, ah, o Irã não é de nada. Não, o Irã é muito poderoso. O Irã, para você ter capacidade, Lucas, até indo para a parte mais da economia mesmo, o Irã, ele tem capacidade, Lucas, se assim ele quiser, de fechar-lhe o Golfo Pérsico em possibilitar a grande passagem de petróleo do Kuwait, da Arábia Saudita até mesmo, para o resto do mundo. Então, a gente teve um alvoroço internacional, o preço do bairro do petróleo subiu muito nos últimos dias por causa desse ataque. Então, eu acho muito importante salientar isso e levar isso em consideração, Lucas, que os impactos na economia mundial seriam gigantescos se um conflito aumentasse em escalada. Do nível social também tem toda a pressão de outros países nos Estados Unidos. A gente tem a eleição americana. Então, um não apoio, de certa maneira, dos Estados Unidos a Israel pode gerar pressão do lobby israelita para apoio do Biden. A gente tem que lembrar que o Trump tinha uma relação muito boa com o Netanyahu. A relação do Netanyahu com o Biden não é muito boa. A gente tem toda a questão do povo iraniano, que o povo iraniano, a gente viu, quando teve os ataques, eles comemoraram. Parte da população saiu da rua e tudo mais, depois que tiveram os ataques do Irã. Mas a gente tem que lembrar que uma guerra também seria péssima para o Irã. O Irã não, digamos assim, sairia ileso. E o grande X da questão hoje, quando a gente discute relações internacionais e o Irã, Lucas, é que o Irã estaria próximo de proliferar, ou seja, de produzir sua primeira arma nuclear. Então, imagina, se as tensões aumentarem, talvez a gente teria ataques diretos de Israel contra o programa nuclear iraniano, que daí sim também seria escalar. Lucas, a gente poderia aqui ficar horas e horas e horas pensando em cenários de economia, políticas, questões de guerra, estudos estratégicos, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, porque as possibilidades, elas são infinitas, né? Eu até gosto de brincar com os ouvintes, com meus colegas. A gente, em relações internacionais, é um pouco ciências humanas aplicadas. As ciências humanas não têm um mais um igual a dois. Então, as possibilidades são realmente infinitas. Com certeza, Felipe. E para finalizar, como você avalia a posição do governo brasileiro em relação a Israel versus Irã? O Brasil tem mostrado preocupação, mas evitado condenar os ataques do Irã de uma forma forte. Isso, Lucas. Perfeito. Realmente, o Brasil tem dois pesos e duas medidas. Por quê? Porque a gente vê que até teve algumas reuniões agora no âmbito dos direitos humanos na ONU, que o Brasil não condenou a Rússia. E condenou muito Israel contra as ações de Israel na faixa de Gaza e até mesmo na Cisjordânia. Então, realmente, a gente pode pensar que é, de certa maneira, dois pesos e duas medidas. É evidente que o nível de matança da população de Israel, nos ataques de Israel, comparado com os ataques russos da Ucrânia, é maior. Israel vem em proporção, em números proporcionais, vitimando mais inocentes. Mas, realmente, o Brasil, ele vê na Rússia um grande aliado para os seus interesses internacionais. A gente tem toda a questão do BRICS. A gente tem toda a questão do agronegócio também, que grande parte dos insumos agrícolas, sobretudo dos adubos, eles estão vindo da Rússia. Então, tem questões geopolíticas de interesse de aliança mais firmes com a Rússia que não se tem com Israel. Então, até acho que comentei com você no nosso último episódio que a gente gravou junto, falando sobre o Brasil e Ucrânia e por aí vai. Na questão da Rússia, o Brasil tem um aliado. Mas, a questão ali do Oriente Médio, o Brasil tem um papel econômico com os países da região árabes muito maior do que tem com Israel. Então, digamos assim, condenar Israel para o Brasil também, em termos políticos, geopolíticos, é mais fácil do que condenar a Rússia, entendeu? Então, tem esses interesses brasileiros também. O Brasil, ele acaba agindo como... Quero salientar isso, Lucas. Ele acaba agindo como vários outros países reagem e agem nas relações internacionais, de maneira pragmática e tendo seus interesses por trás. Então, quem assistiu a reunião do Conselho de Segurança, que teve, eu acredito, ali no domingo, Lucas, depois dos ataques do Irã e Israel, a gente via que era um grande teatro, em que os Estados Unidos, de um lado, não falavam do ataque, não falou em nenhum momento do ataque de Israel à embaixada iraniana. E, do outro lado, a Rússia, em nenhum momento, falou ou condenou com veemência os ataques do Irã a Israel. Então, a gente tem, realmente, que a política internacional é baseada nos interesses dos Estados. Isso é muito importante. Não se tem política internacional, pessoal, pensando em mocinho e vilão. Cada país age de acordo com seus interesses econômicos, políticos e militares. Então, essa é a última mensagem que eu queria deixar para o pessoal, Lucas. Felipe, quero te agradecer por, mais uma vez, dispor do teu tempo e explicar todos esses pontos sobre mais um conflito conosco. E quero deixar aqui meu agradecimento e boa viagem para a Rússia. Perfeito, Lucas. Ganhei uma... Como eu estava conversando com o Lucas, o pessoal ganhou uma possibilidade de fazer um evento, né? Participar de um evento na Rússia, agora estando para Moscou. Então, vai ser uma oportunidade muito boa também para ver a visão rússia da guerra da Ucrânia. Então, é isso. Queria agradecer a vocês do Direto ao Ponto mais uma vez. Lucas, sempre um prazer participar. E fico à disposição. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Se gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Você pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou o áudio do GFP, tendo produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Wilson Bravo, assistência de Thiago Basso, além da coordenação de Marcio Gomes e Luiz Felipe Melo. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto